Honda Forza 350-2025 ganha painel TFT e novas cores na Europa. Galera, a Honda lançou na Europa a nova Forza 350-2025, seu scooter premium de média cilindrada, que também é vendido aqui no Brasil. Mas ela chega lá na Europa com um novo painel de TFT colorido, ajustes na ECU, um novo catalisador e novas cores. A principal novidade no novo modelo é o painel em TFT colorido de 5 polegadas que oferece conexão com o smartphone via Honda RoadSync App e que é operado por um joystick de 4 vias. Outra atualização que foi feita para deixá-la compatível com o restrito programa de emissões Euro 5+, foram feitos ajustes na ECU. O catalisador é novo, assim como as partes internas do silenciador e um novo sensor de SO2. Por fim, a nova Forza 350 ganhou novas cores e uma edição especial que chega em cinza fosco metálico com detalhes e costura do assento em vermelho. O motor permanece o mesmo monocilíndrico de 330 cm³ com refrigeração líquida, capaz de gerar até 29,2 cv de potência máxima e 3,2 kgfm de torque. Outros destaques do modelo, controle de tração HSTC, ajuste elétrico do para-brisa, porta USB-C, iluminação Full LED e chave presencial Smart Key. A nova Honda Forza 350 2025 chega às lojas da Europa em vermelho, cinza, preto e branco. A Forza 350 Special Edition chega em cinza com detalhes em vermelho. Por enquanto, galera, não há informação de quando esta atualização chega ao Brasil. E aí, o que achou da nova Forza 350? E aí, o que achou da água? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto